Helio Gamer, há um dia, não sei como te falar isso Clash, mas gostaria que você mudasse sua raça, pegasse a raça do Gol, porque o Tets é o Kisame e vai combinar demais já que ele é seu braço direito. Por favor, deixa eu fazer parte da sua tripulação. Quem quer entrar na tripulação do Clash, deixa o like. Helio Gamer, você será bem-vindo à minha tripulação, porque eu adorei a ideia. Só quem quer fazer parte da tripulação do Papi Clash, vai clicar no like no vídeo e dá-lhe, porque se tu não dá-lhe, dá licença, bebê. A raça do Gol será mais forte que a raça do Tuba? Confesso que eu nunca gostei da raça do Tubarão, porque o Tets já tinha ela no nível 3, enquanto eu só tinha ela no nível 1. É embaçado, parceiro, mas eu vou pegar. Pra poder mudar de raça, eu precisava disto. O cálice, ou melhor, a tocha. Já tô sentindo todo o poder. Agora, essas três nadadeiras que estão aqui comigo irão sumir. O quê? Trocar. Ai, como dizia o meu avô, um animal sem chifres é um animal indefeso. Já sinto o poder. Ele nunca tá aqui na cafeteria, mas sempre fica aqui como procurado. O meu irmão, quando vê a minha nova raça, finalmente ele vai me respeitar. Só que eu preciso do respeito da minha tripulação e do meu membro mais forte. Então vamos lá. Dragão! Tets, Tets, Tets. Tets, 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 Tets. Tets? Ele não tá aqui. Ele me disse que ia atrás de um tal de barba negra. Será que ele realmente foi? Do jeito que ele é maluco? Ele deve ter ido. Estamos chegando... Tem alguma coisa ali no meio. Será que é ele? É ele, é ele. Ô, capitão. Tets, eu te procurei pela cafeteria e pelo lugar que tu sempre fica. O que que tu tá fazendo aqui? Então, tá vendo essa espada aqui na minha cintura? O que é isso? Cadê todas as papatanas? Que chifre é esse? Então, meu amigo, tá sentindo o poder? Agora eu não faço mais parte da raça dos tubarões. Agora eu faço parte da raça do Gol. Ela é super rara, capitão. Como conseguisse? Isso não importa agora. O que importa é que eu sou muito poderoso. Maneiro. E essa capa? Eu quero ela pra mim. Mas não tem como te dar, capitão. Tem sim, dá um jeito. Tá bom, tá bom, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Essa capa vai combinar demais com os meus chifres. Toma aqui, capitão. Agora eu ando muito mais rápido. Combinou demais. Vou poder usar a minha vermelha, então. Eu não acredito. Eu quero a vermelha. Mas, capitão, eu já te dei essa aí. E essa aí foi o combinado. Ele tem razão. Tets, tu tá sendo um membro incrível, cara. Eu quero muito te agradecer. E como forma de agradecimento, a gente tem que fazer uma emboscada em quem te mandou pro hospital. Nossa, com certeza vamos. Eu guardo o rancor daquele cara até agora. É por isso que eu tô pegando as três espadas. Pra finalmente poder derrotar ele. Três espadas? Como assim? A triplo katana. Olha isso. Tá vendo essa? Então, essa que eu consegui agora. Ela é muito forte. Sim, eu só tive que dar uns tapas na cara de um gordo. Tets. Eu tô fora da casinha, pessoal. Fale, meu capitão. Tu lembra quem te deu uma surra e te mandou pro hospital? Eu não me esqueço até hoje. Qual que é o nome dele? Essa muca. Com certeza vou encher ele de furo. Vamos armar uma emboscada. Só que antes, eu preciso que os meus chifres cresçam. Porque um animal sem chifres é um animal indefeso. Como diria o meu avô. Tets, se concentra. Além disso, depois de bater naquele gordo, eu ainda consegui essa fruta dele. E já que o senhor tá como gol, então eu serei a sua escuridão. Tu vai comer? Ele comeu. Como assim, Tets? Agora, eu sou a escuridão do senhor. E olha que maneiro, capitão. Eu faço um buraco negro. Tets. Fale, meu capitão. Tu é o meu melhor membro. Tu sabe disso, né? Com certeza. E você é o meu melhor capitão, né? Você sabe disso. Até porque você é o único, na verdade. Me dá um elogio e depois faz isso. Não! Deu uma dozinha nas costas agora. Eu tenho que mostrar pra ele que eu ainda mando. Não posso tolerar nenhum tipo de brincadeirinha. Senão eu perco o controle. Ele é muito estável. Tets. Bora fazer meus chifres crescerem. Vamos. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso. Bora, capitão. Achei, achei. Boa, capitão. Peguei, peguei. A primeira flor a gente conseguiu pegar. Precisamos de mais duas. Vamos. Vem, capitão. Finaliza ele. Peguei. Uh, finalmente. A flor amarela. Só precisamos de mais uma. Agora eu tenho a azul e a amarela. A terceira flor agora, capitão. Apenas aparece de dia. Vamos ficar aqui. Vendo o nascer do sol. Ai, olha só. O Tets está iluminado. A cara dele de feliz. Está me deixando feliz. Que eu estou começando até a dar um sorrisinho meio que de canto. Olha só. Essa cena está muito especial. Eu e o meu melhor membro. Eu te amo, Tets. Eu te amo, capitão. Vem cá, meu que seme. Me dê um abraço, capitão. Vem cá. Não. Abraço vai me demonstrar fraqueza. Vamos procurar a flor. Vamos. Eu confesso para vocês que eu queria dar um abraço nele. Só que eu tenho que ser forte. Vamos lá, capitão. Aqui. Ah, ela não está aqui. Essa é realmente muito difícil. Achamos. Eu a vejo. Peguei as três flores. Olha, eu falei. Vermelha como a minha capa. Bom trabalho. Agora eu posso fazer a poção, mas não será de graça. 500 reais é barato para mim. Vai, vai. Não aconteceu nada, parece. Não estou sentindo nenhum poder a mais. O que fizemos de errado, será? Estou muito chateado. Achei que ia ficar muito mais poderoso e eu não estou sentindo nenhum poder a mais. Capitão, capitão. Oi. Ó, está vendo esse cara com chifre? Eu pensei. Se ele tem chifre, ele deve saber como. Então, a gente olhou aqui na internet e viu. O senhor vai ter que ir até aquela casa do cachorrinho. A gente vai falar com um cara douradão. E daí, o senhor vai me matar cinco vezes, capitão. Como assim, Tedes? Pode ser alguém da tripulação do meu irmão. Não precisa ser tu, não, cara. Não quero te matar. Mas a gente ainda não vai conseguir. Infelizmente, muito fraco. Eu tenho que admitir isso. Relaxa, então, Tedes. Você é um bom membro. Eu pago a conta do hospital. Perfeito, capitão. Então, vamos lá. É com esse alamaleco aqui. Beleza. Estou interessado. Venha cá, Tedes. Dá um soco em mim. Nossa! Nossa, não, Tedes! Sou eu que tenho que fazer o serviço. Vai, capitão. Ative o hack. Obrigado. Muito bom. Agora sim. Por isso que eu já estava tirando dano. Gá! Ah! Eu confesso que estou sentindo uma dor no meu coração em fazer isso com ele. Mas eu vou pagar a conta do hospital. Eu estou sentindo todo o poder. Eu não precisei matar o Tedes. Só deixei ele no hospital. Ele é um bom membro. Dois milhões. Meu dinheiro quase foi tudo. Mas olha isso! Agora eu estou sentindo. Por mais que os meus chifres estão assim grandes. Eu preciso ver como o meu amigo está. Sentidos aguçados. Tedes, Tedes. E aí, meu amigo? Está tudo bem? Com certeza, meu capitão. Principalmente após ver esses majestosos chifres. Obrigado, amigo. Doutor, deu quanto a conta? Saiu baratinho. Mil Robux. Tedes. Oi. Tem um pouco de Robux aí para me prestar? Bah, eu tenho 100. Eu prometi que eu ia pagar a conta. Então, deixa que eu pago. Eu vou te dar 100 Robux. E acho melhor você aceitar. Pode ser. Pega, doutor. Vem, Tedes. Está pago a conta. Muito bom. Eu estou raça V3, Tedes. Eu preciso pegar V4. Isso é fácil, capitão. Na verdade, nem tanto. Mas é fácil, capitão. Vamos até o mundo 3. E lá a gente vai encontrar uma ilha misteriosa. Esse membro só me deixa orgulhoso. Ah, que eu não consigo conter minha alegria. Estou aqui já no mundo 3. Num barco à procura da ilha. Olha só quem está aqui me ajudando. Geladinho. Oi, Luan. Obrigado por vir, gelado. Vou ficar muito mais poderoso. Eu só vim pelas garotas. E valeu por ter convencido o inscrito do Lucão para ter vindo com a gente. Relaxa. Eu falei para ele que era só um passeio de barco. É bom que os 10 mil Robux caiam na conta até o final do mês, viu, gelado? Isso, relaxa. Você vai receber seus Robux. Confia. Obrigado, geladinho. O Tedes está meio enjoado, parece. Está mudo. É, apesar de ter nadadeiras. Exatamente. Eu nado, não ando de barco. Calma, meu amigo. Calma. Tudo pelo poder do seu capitão. Tudo pelo poder. Para o barco. O bem-estar do meu membro é mais importante do que o poder. Só que não. Encontramos. Tem, Luan. Você tem que ser rápido, cara. Nossa, mas está muito escuro aqui. Me segue. Segue a luz. Vamos subir. Ai, isso aqui é muito alto, cara. A gente tem que procurar uma plataforma lisa para você poder acender a luz. Aonde? Aqui? Tem muito que achar a lua. Você está vendo a lua? Não. Vamos mais para cima, então. Me segue. Peguei, peguei, peguei. Ai, papai. Consegui. Estou sentindo o poder. Gelado, eu achei. Você encontrou, cara. Você encontrou. O gelado até se exaltou. Ai, papai. E agora, gelado? E agora? Falta o seu capanga pegar. Cadê ele? Ele está atrasado. O gelado está me ajudando a pegar a raça V4, que vai ser o poder máximo da minha nova espécie. Só que tem um detalhe. O Tets não conseguiu achar a engrenagem. E para pegar V4, precisa de três raças diferentes. E olha só quem que ele chamou. O Samuka. É ele que a gente vai pegar numa emboscada, eu e o Tets. Oi, Samuka. Oi, Luan. E aí, tudo bem? Tudo bem. Quero te agradecer por vir me ajudar. Ah, não tem de que. A gente está aqui por que precisar. Tu é muito gente boa, cara. Tu nunca fez nada de mal para a minha tripulação. Ai, que demora é essa de vocês dois aí conversando? A lua é cheia agora. Bora, bora. Entre, entre. Eu e o Tets estamos armando uma emboscada para matar o Samuka. Luan, cadê você? Vamos, vamos rápido. Tem que puxar uma alavanca, não tem? Aqui, aqui em cima, aqui em cima. É uma alavanca secreta. É tão bom te ter na minha tripulação. Eu não sou da sua tripulação, cara. A porta secreta. Gelado. As garotas, lembra? Por um momento, tu é só meu espião, não lembra? É verdade, é verdade. Eu só quero o bem do meu irmão gelado. Sim, sim. Você entra nessa porta ali, tá? Já sinto o poder. Quando eu gritar para você, você usa o poder da sua raça. Estou preparado. Luan, está me escutando? Estou. Se preparem, pessoal. Três, dois, um e vai. Vai. Vai começar em três, dois, um. Eu vou ter que entrar já. O que é isso? Vou, 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 vou. Dragão. Tirei 20 mil de dano. Eu quase fui gelado. A sorte que eu posso voar. Com o meu dragão, eu vou conseguir. Onda de calor. Vai, rajada flamejante. Acabei de fazer a minha parte. Olha só isso daqui. Eu preciso seguir a luz. Seguindo a luz. Não vou te põe não, mocinha. Segue, 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 segue. Já estou sentindo todo o poder chegando. Uou. Interagir. Galera, é a mesma engrenagem que eu achei na Ilha Perdida. Eu só preciso interagir com o relógio. Choose a gear. Eu. Eu. Esse poder. Estou muito ansioso para testar. Olha só. Ganhei uma coroa. Eu preciso falar com a bola de fogo. Olha a coroa. É só falar aqui. Essa é só a minha primeira engrenagem. Tenho certeza que vou ficar muito mais forte. Por que está rindo, meu grande membro? Você ficou irado, meu capitão. Irado demais. Está notando alguma coisa diferente em mim? Espera aí. Eu sinto essa energia no seu corpo. A coroa. Ai, a coroa. Eu não tinha notado. Então é daí que vem essa energia. Vamos testar? Com certeza. O que está fazendo aqui ainda, gelado? Tu falou que não é da minha tripulação. Eu quero ver o seu novo poder. Ah, então tu é curioso. A sorte que tu é meu amigo, cara. É isso aí. Tu gosta mais da tripulação nossa ou a do meu irmão? Eu não posso falar. Gostei da resposta. Vem aqui fora, Tets. Vamos lá, meu capitão. Agora vocês vão ver a minha transformação, V4. E o meu irmãozinho não vai ser o único que tem essa transformação. Eu quero a tua opinião sincera, hein? Pode deixar. Eu vou ficar um pouco longe porque eu tenho um pouco de medo. Tá bom. Vai, Tets. Eu não sei se eu mudo a cor do meu dragão para vermelho. Agora que eu estou na minha forma V4 insana. Mas eu estou gostando do dragão negro. Estou sentindo. Calma aí. Chama o teu amiguinho Samuka, ô gelado. Que eu tenho uma coisinha para mostrar para ele. Isso aqui. Ai, que isso? Calma, cara. Calma. Minha forma V4. Uou. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Meu Deus. O que vocês acharam? Capitão, eu tenho certeza que agora a gente vai destruir o seu irmão. Ele está muito forte e muito rápido. Olha a minha velocidade. É uma verdadeira criatura da noite. Calma, gelado. A gente é o mesmo que coloca o fogo, mas a gente é o mesmo que apaga, entendeu? Meu português não foi tão bom agora porque eu estou emocionado. Eu tenho uma notícia para você, Luan. Oi. Que notícia é essa, cara? Essa aí é a forma V4 mais fraca. O Capitão consegue ficar mais forte. Sim. Existem quatro engrenagens de V4. A cada uma que você pega, você libera um novo poder. Ô, gelado. Vem aqui no cantinho. Pode falar. Quer ensinar o padre a rezar a missa, meu amigo? Eu estou em busca do poder, cara. Eu já sabia. Me perdoa. Me perdoa. Relaxa. Nada que uma garra dracônica não te perdoe. Tu riu? Não. É porque tu é forte, né? Mas deixa que o meu... O que foi isso? Nossa. Meu Deus. O Tets ficou com ciúme. Tets? O Tets é muito forte. Por que tu fez isso, Tets? Escapou. Eu comi manteiga. Vamos pegar o gelado e dar uma surra nele, Tets? Ei. Vocês param. É brincadeira, gelado. Tets? Oi, meu querido Capitão. Vem aqui, eu quero falar um negócio contigo. Espera aí, gelado. Fale, meu Capitão. Vamos armar uma emboscada no Samuca. Finalmente, Capitão. A minha vingança. Vamos falar com o gelado para ele dizer para o Samuca. Ajudar a gente numa coisa. E quando eles menos esperar, a gente manda o Samuca para o hospital. Com certeza. Ninguém fere a minha tripulação e sai impune. Vem. Muito bom, meu Capitão. Eita, gelado. Faz um abraçãozinho. Gelado. Oi. Eu queria te pedir mais um favorzinho, gelado. Mais um favor? O que você está achando que eu sou? Garotas, gelado. Garotas, esqueceu? Foco, meu querido, foco. É um bom argumento. Então, gelado. Sabe o Samuca, o teu amigo? Sim, o que tem ele? Eu estava precisando dar uma fruta para ele. Olha só, deixa eu te mostrar uma coisa. Mas ele não gosta de frutas. Mas ele pode dar de presente para alguém. Olha só, essa fruta aqui. Uau, a fruta do dragão. Eu não acredito. Dá para mim? Calma, Tets. Não chega tão perto dele, Tets. Mostra a fruta que a gente vai dar para o Samuca, Tets. Esta é a grande e majestosa fruta que nós te daremos. Uma dog? Você vai dar as duas para ele? Isso, a gente vai dar as duas para ele. É só tu levar ele num lugar que eu vou te contar, tá bom? Tá legal. Ele vai ficar muito feliz. Ele realmente é um cara de muita sorte. É verdade. Ele pode dar essa fruta para alguém. Para alguma garota que ele goste. Ou para qualquer amigo, né? Ou quem sabe para mim. É isso. Mas tem um porém. Diz para ele ir sozinho, tá bom? Sozinho? É, porque se for mais alguém, a pessoa vai querer pegar a fruta dele, né? E a gente quer dar só para ele. É verdade, é verdade. Tudo bem, então. Vamos dar ele sozinho. Então tá. Eu vou pensar num local bem seguro e eu te aviso, tá bom, gelado? Bicho, eu vou avisar o Samuca da notícia. Ele vai ficar muito feliz. Tá bom. Com certeza. Tchau. Você que quer se juntar à nossa tripulação. Eu estou de olho em todos os comentários aqui do vídeo. É só deixar aqui nos comentários o seu meio de contato. Lembrando, coloca o meio de contato e não o ID do jogo, demorou? Nós vamos entrar em contato, eu e o Tets, para escolher os membros mais fortes. Não é mesmo, meu amigo? Com certeza, meu capitão. Ha, 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 ha.